Gaf de Marcos Braz chega aos ouvidos do Zenit. Tem informação importante sobre Gabigol, dia a dia do Flamengo e viagem do Mengão à Brasília. Aliás, tem viagem do Mengão, melhor também. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre. Se inscreva no canal, se inscreva no sininho da notificação, deixa o teu like. Se inscreveu, se inscreva no sininho, deixa o like. Então toca aqui, meu parceiro e minha parceira. Tocou? Então vem comigo, Rubro Negro. Vamos às notícias do Flamengo e os atletas do Flamengo. Treinam no CT Nildurubu por volta das 9h30 da manhã, né? Aqui no Rio de Janeiro. Ao meio-dia, os atletas seguem pro almoço. E às 3h da tarde, o Flamengo rumo ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. O voo do Flamengo sai daqui do Rio de Janeiro. Às 5h da tarde, tem uma chegada prevista em Brasília, às 15h para as 7h da noite, no Aeroporto de Brasília. Os atletas ficaram hospedados no Beotel de Brasília, assim como sempre fazem. E a nação brasiliense, naturalmente, vai fazer aquela chegada calorosa para os jogadores do Flamengo. Não tenho a menor dúvida disso. Então já passei o cronograma aí para a galera de Brasília. O Flamengo pousa às 15h para as 7h da noite. E aí tem que fazer lá a logística para sair do aeroporto para chegar no Beotel. Eu vou estar lá para fazer a cobertura. E dou um abraço em todos vocês que seguem aqui o canal Mengão, o melhor, beleza? Na atividade de ontem, na quinta-feira, dia 18, que o Flamengo realizou, o Bruno Henrique, infelizmente, não treinou, meus amigos. Essa informação ele não treinou. A expectativa é que não treine hoje e que sequer viaje à Brasília para ajudar o Flamengo a conquistar esses três pontos aí em cima da equipe do Juventude. Ainda mais que tem o retorno de Everton Cebolinha, que vai fazer ali o lado esquerdo do Flamengo, como faz o Bruno Henrique. Como o Bruno Henrique vinha fazendo nesses últimos tempos em que o Cebolinha estava lesionado. e ele estava apto para jogar, até que ficou dois jogos aí, infelizmente, ele se lesionou, não pôde jogar. E aí, não tinha o Cebolinha, primeiro botou o Vitor Hugo, depois botou o Werther, depois botou o Matheus Gonçalves, beleza? E aí, galera, já temos um esboço aqui da escalação do Flamengo. Rossi no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Pulgar, Delacruz, Guerrascaeta, Gerson, Cebolinha e Pedro. Esses são os atletas que estão disponíveis aí, né? Disponíveis não, serão titulares aí do Flamengo para o confronto contra a equipe do Criciúma. O Criciúma tem um desfalque de peso, um dos artilheiros da equipe, né? O meio campista Mateuzinho, não é o lateral direito, o Mateuzinho, pelo amor que está lá na equipe do Corinthians. José Desfalque confirmado para enfrentar a equipe do Flamengo, beleza? Sem ser para esse jogo contra o Criciúma, para a partida contra o Atlético Goianiense, a informação que o jornalista Pablo Rafael trouxe é que será a primeira partida do segundo turno, isso aí não foi ele que trouxe, todo mundo sabe que vai ser a primeira partida do segundo turno, a partida do primeiro turno entre o Flamengo e o Atlético Goianiense, o Flamengo venceu no Serra Dourada. No entanto, a partida entre o Flamengo e o Atlético Goianiense no Maracanã terá o início da biometria facial no setor norte, que é o setor mais importante para o torcedor flamenguista, é o setor que fica as torcidas organizadas, é o setor que pulsa dentro do Maracanã, vai receber aí essa tecnologia para ajudar a não punir as torcidas organizadas. Pelo menos eu torço para que seja dessa forma. Não punir a torcida do Flamengo. Eventualmente também, não é só a torcida organizada que tem problema, eventualmente um torcedor pode cometer um delito, aí pune toda a torcida. Não tem que punir toda a torcida, tem que punir aquele camarada, tem que punir o CEPF, não o CNPJ, como fazem aqui na cidade do Rio de Janeiro, aí não pode bandeira, aí não pode a roupa, aí não pode isso, não pode aquilo. Os ingressos para essa partida entre Flamengo e Atlético Uniense estão custando entre 80 a 500 reais para quem paga inteira, certamente no setor Maracanã Mais, que é um setor VIP ali do estádio. Para a partida contra a equipe do Criciúma, mais de 55 mil ingressos já foram vendidos aí, tá, para o estádio Mané Garrincha, para a Arena BRB Mané Garrincha, melhor dizendo, para amanhã, no sábado, às 4 horas da tarde. Vamos ficar ligados aí nesse confronto e torcer para que o Flamengo conquiste os três pontos e ultrapasse a equipe do Palmeiras. Por mais que o Palmeiras jogue também, vai ficar com um jogo a mais em relação ao Flamengo, nos pontos perdidos, o Flamengo vai ter menos pontos perdidos em relação à equipe do Palmeiras. E, cara, esse final de mês, vou nem falar só o mês de agosto, esse final de mês e o mês de agosto vai ser o mês-chave para o Flamengo, vai ser o mês-chave para a temporada do Flamengo. Por isso que eu não como Flamengo, não tenho que esperar, Flamengo tem que contratar, o bagulho vai ficar doido. Por quê? Em 22 dias, o Flamengo vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 jogos em 22 dias. Vocês têm noção do negócio desse? E aí vamos aqui. Tem o jogo de ida no dia 31 de julho contra a equipe do Palmeiras, que é a provável data, ainda não está carimbado que vai ser no dia 31 de julho, mas é uma data base que a CBF trabalha, esse jogo no Maracanã. Depois o Flamengo enfrenta o São Paulo fora de casa no Morubi, no dia 3. Depois o Flamengo pega o Palmeiras no Allianz Parque, no dia 7 de agosto. Depois tem o Palmeiras no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro no dia 11 de agosto. Vocês já viram aí, né? Palmeiras, São Paulo, Palmeiras, Palmeiras. Convrontos dificílicos. No dia 15, o Flamengo pega o Bolívar pela Copa Libertadores da América dentro do Maracanã, sendo obrigado a jogar um caminhão de gols na equipe boliviana, porque depois vai ter que subir o morro. E na altitude, meus amigos, é complicado. Eu fui lá, eu vi que é difícil. Depois o Flamengo, depois do Bolívar, pega o Botafogo no dia 18, na casa do Botafogo, tendo que vencer o Botafogo pra reverter essa vantagem que eles têm de dois pontos, pelo menos a princípio. De repente, até lá, o Flamengo pode ser que tenha tirado essa vantagem. Pode ser que o Flamengo já seja o líder do campeonato, não sei, né? E depois do Botafogo tem a volta do Bolívar no dia 22 em La Paz. Olha que loucura. E tem mais jogos, tá, gente? Não são só essas partidas, não. Essas são os principais jogos do Flamengo aí nesse mês de agosto que vai ser uma verdadeira loucura. E vai definir a temporada do Flamengo. porque se o Flamengo não vai acontecer, perde pra Palmeira, perde pra Bolívar, perde pra Botafogo, Pedrão, por que que é isso? Não. Tô falando porque tem que entrar, meu amigo, com o pé duro. Se entrar na dividida com o pé maior, vai dar ruim. Né? O que joga ao lado do Flamengo contra o Palmeiras, muita gente fala indecisão, Flamengo pipoca, Palmeiras ganha. Não é bem assim. Ah, ganhou a Libertadores, ganhou a Supercopa, mas a outra Supercopa a gente que ganhou. Jorge Jesus bateu como quis no Palmeiras. Rogério Senna também já bateu no Palmeiras. Os últimos sete jogos dentro do Allianz entre Flamengo e Palmeiras o Flamengo não perdeu. Aliás, o Flamengo ganhou alguma dessas partidas. Empatou quando tinha um monte de garotos sub-17 dentro do campo misturado com alguns titulares ali. Né? No meio da pandemia, então, por mais que seja gramado sintético, aquela situação toda, o Flamengo joga bem lá dentro do Allianz Parque. Né? Ainda mais que vai ter a galera toda. Pelo menos, a gente torce pra que não tenha nenhuma lesão. Aliás, falando em lesão, tem um desfalto de peso no Palmeiras. É o garoto Estevam, que tá surgindo aí como uma das principais joias lá do Palmeiras. É... Lesionou aí o tornozelo no confronto contra a equipe do Botafogo. E, cara, a ordem lá no Palmeiras é tentar recuperar o garoto pra pegar o Flamengo no dia 31 de julho, mas a situação tá complicada, torceu feio lá o tornozelo, enfim, vamos ver o que é que vai dar essa situação aí, né? Vamos torcer pra que o Flamengo não tenha nenhuma lesão que tomara que o departamento físico do Flamengo dose, né? Coloque a dose certa ali pra que não tenha nenhuma lesão muscular. Se for um trauma aí, não tem, infelizmente, o que fazer. Zico critica alvo do Flamengo e defende Vinícius Júnior e pede mudanças radicais na seleção brasileira. Falou do Zico, a gente sempre dá aquele beijinho ali na camisa do Zico e ele falou o seguinte, tem um pessoal que tá discordando dele, ah, sinceramente, você... Essa geração tem que modificar sua postura na seleção brasileira. Tem certas coisas ali, primeiro que eu acho que o capitão da equipe, o Danilo, com toda dificuldade, não pode ficar discutindo com o torcedor. Não pode. O torcedor tem razão, deixa ele desabafar e acabou. Você para e analisa. Ofensa acontece. Acontece do jogador adversário que é ainda pior. Diz o Zico em um podcast um assado para, né? É o Duda Garbi, né? Que tem um podcast lá e o nome é esse aí, né? Um assado para o Zico. Um assado sempre o participante lá recebe o nome do podcast que acho que ele faz uma comida ali. Aí o Zico tá, cara, ele tá completamente... Tá com toda a razão o Zico, né? Nessa situação. não tem que discutir com o torcedor mesmo e se o Danilo vir um dia para o Flamengo ele tem que saber lidar com essa situação aí porque a torcida do Flamengo, meus amigos, a torcida do Flamengo ela pega no pé mesmo e tem que pegar no pé mesmo que são muito bem pagos, né? E tem que deixar tudo dentro do campo. E quando o torcedor vê que não deixou tudo naturalmente vem as críticas. de capitão para capitão Diego Ribas ao ser questionado sobre Gerson assumir a braçadeira de capitão comentou Gerson sempre teve a humildade de perguntar aprender e se desenvolver o que o deixou o que o deixa muito mais preparado para ser o capitão. O que me chama atenção no Gerson é a atitude não se empolga demais com os momentos bons nem se desespera com as dificuldades não tenho a menor dúvida disso um dos líderes desse time do Flamengo atual é o Vapo é o Gerson. Gaf de Marcos Braz sobre Medvedev virou notícia lá na Rússia em diversos sites e chegou até mesmo aos ouvidos do clube russo que o Flamengo tenta a contratação de Claudinho Ozenich. Pois é, olha quem publicou essa matéria aqui foi o Fábio Aleixo que é um jornalista brasileiro que cobre lá o futebol russo e ele tirou print rapaz de vários sites russos comentando essa gafe do Marcos Braz que confundiu o Alexander Medvedev que é o diretor de futebol do Zenit que é o presidente do Zenit com o Dmitry Medvedev que foi presidente da Rússia durante 5 anos que só tem o sobrenome igual porque não tem absolutamente nada a ver a torcida do Flamengo falar torcida do Flamengo é muita coisa tem 45 milhões mas boa parte dos torcedores caíram em cima dessa situação dizendo pô Marco Braz não sabe nem o que ele está negociando está achando que está falando com o ex-presidente da Rússia sendo que não está falando na realidade o Alexander Medvedev que é o mandatário do Zenit é o vice-presidente da Gazprom a maior exportadora de gás natural do mundo na verdade foi Dmitry Medvedev que esteve como presidente da Rússia entre 2008 e 2012 e primeiro-ministro até 2020 não tem a ver com o Alexander Medvedev completamente diferente a situação confundiu acabou confundindo e tem muita gente irritada com isso eu acho até uma cena é constrangedor evidentemente mas acho até engraçado isso porque cara é uma atrapalhada monstruosa essa situação mas enfim vamos avançando que tem mais notícias do Flamengo para a gente comentar aqui vamos lá Letícia Marques e Thiago Lima do GE executivo responsável pelo projeto do estádio do Flamengo vira novo vice-presidente de patrimônio do clube Marcos Bodim é nomeado para a função na diretoria que segue processo de reformulação minha galera pois é executivo responsável pelo projeto do estádio do Flamengo foi nomeado como vice-presidente de patrimônio cargo deixado por Arthur Rocha nas últimas semanas em movimentações para as eleições do clube em dezembro o Arthur Rocha saiu para apoiar outro candidato que nada tem a ver com o Rodrigo Dunz que é o candidato da situação segundo o GE Bodim tem experiência em mercados financeiros e imobiliários ele foi o conselheiro da central de custódia e liquidação financeira dos títulos privados e participou de diversas câmaras de bolsa de mercados futuros em São Paulo minha galera pois é vai ficar aí até terminar a gestão do Rodolfo Landim não se sabe se o Rodrigo Dunz vai manter essas pessoas como vice-presidente e a oposição melhor dizendo certamente deve alterar algumas situações caso seja eleita que é o caso do BAP beleza? o Diogo Lemos que é membro da atual diretoria do Flamengo membro do conselho do futebol do Flamengo e também é diretor de relações externas que acumulou o cargo depois da saída do Cacau Cota que ocupava essa função foi às redes sociais e escreveu o seguinte o melhor para o Flamengo deve estar acima de qualquer estratégia eleitoral divergir discordar preferir A ou B tudo isso faz parte mas o que nos une é o amor ao clube trabalhar contra o estágio por politicagem eleitoral além de egoísmo é inadmissível olha aí aspas forte do Diogo Lemos nosso sonhado estágio está cada vez mais perto e tudo começa pelo terreno o leilão é claro quanto a forma da aquisição além dos prazos estipulados para o projeto e execução é uma oportunidade ímpar criar narrativa que altere a interpretação quanto a isso é trabalhar contra e trabalhar contra reuniões com sócios significa ser contrário ao estádio o Flamengo é maior que a vontade e o desejo individual de qualquer pessoa dito isso chega mais um executivo de peso para ajudar nessa gestão o craque vem sendo fundamental para o projeto do estádio seja bem-vindo Bodim olha não vou citar nomes né mas parece que o Diogo Lemos né não vou falar aqui porque eu não tenho prova disso não sou louco de falar um negócio desse no entanto supostamente usando o termo supostamente pode ser que o Diogo Lemos esteja falando de BAP que deu declarações sobre a questão do estádio do Flamengo que não eram contrárias entretanto colocava ali alguns poréns né será que ele está falando dele não vou falar aqui porque eu não sou maluco não tenho prova disso não posso afirmar essa situação mas postou Rafael Leão craque da seleção portuguesa e também da equipe do Milan da Itália posou com a camisa do Flamengo na casa do Trapper Oruan na cidade do Rio de Janeiro olha aí rapaz o Rafael Leão trajou de vez aí a camisa do Mengão né e estava escrito ó Deus na defesa e eu mesmo no ataque camisa 10 Rafael Leão rapaz já pensou esquece tá gente é apenas uma informação aí é título de curiosidade de né o cara foi lá na casa do Oruan não tem a menor chance disso acontecer nesse exato momento Ministério do Esporte confirma que Gabigol está à disposição do Flamengo para o jogo no campeonato brasileiro de acordo com informações do jornal O Globo a autoridade brasileira de controle de dopagem emitiu um comunicado informando a disponibilidade de Gabigol desmentindo a informação que o centroavante do Flamengo estava suspenso sendo assim o atleta agora depende da liberação de Tite para voltar a atuar liberação sim botar ele como titular ou então botar ele no jogo confira a nota da ABCD Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem Organização Nacional Antidopagem confirma que a decisão de eliminar do caso no sentido de levantar o período de dois anos imposto pelo tribunal pelo TJD traço AD está vigente logo o referido atleta está apto a competir e treinar cumpre também informar que a mencionada eliminar do Caes se mantém vigente desde a data que foi emitida portanto o Gabriel Barbosa nesse momento pode jogar tá não é verdade que ele não pode jogar gente às 5 horas da manhã que eu estou publicando esse vídeo se daqui a pouco surge algum aí meu amigo prever o futuro eu não consigo ainda mas a princípio a priori ele pode jogar o volante da Leão Cabral teve a situação de visto regularizada segundo o Flazoeiro se apresentou ontem ao Estrela Amadora e assinou o contrato até 2028 o Flamengo mantém 50% o clube português deve anunciar de maneira oficial o Daniel Cabral ainda nessa sexta-feira o atacante Peterson que foi emprestado pelo Flamengo aguarda ainda a situação de visto ser regularizada para poder se apresentar ao Estrela Amadora e assinar o contrato aí né e vai pingar o cara mingou aí né se o Daniel Cabral depois for vendido 50% é do Flamengo você que tá aí dá aquela moral de sempre se inscreva no canal assistindo a notificação deixa o teu like tamo juntão partiu Brasília vambora minha gente tchau da samba e aí tchau tchau